Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem? Pode mostrar mais de longe. Tô com uma gaiola aqui. Tudo bem? São 17 horas e um minuto, é isso? 17, como nós tínhamos falado, voltamos para o horário das 17 horas, segunda-feira, uma live, toda segunda às 17 horas. Vamos continuar com a nossa live para nós conversarmos sobre assuntos do Brasil. E aí você está vendo uma gaiola. Vendo uma gaiola? Ok, uma gaiola, mas não tem mais nada dentro. Vamos ver uma gaiola. Por que eu trouxe uma gaiola hoje, pessoal? Dá para ver bem aí? Uma gaiola. Por que eu trouxe uma gaiola para cá hoje? Por que nesses dias que se passaram, desde o dia 28, o que eu sinto na sociedade brasileira é como se houvesse uma transformação, uma liberdade muito grande. Então, a gaiola, que todo mundo sabe, ela representa você estar preso, você estar dentro de um cubículo, de um local pequeno, onde você não tem espaço para nada. Tem água, tem comida, você recebe todo dia aquela água, aquela comida, mas quem vive dentro da gaiola não pode viver feliz, embora que tenha alimentação. O que acontece na sociedade? Às vezes, alguém toma poder num país e quer dar para vocês simplesmente uma gaiola. E aí, todo mês, dá água e dá alimentação para você. Mas você não consegue enxergar a longo prazo, não consegue se desenvolver, não consegue ter a criação que você quer, não consegue se expandir do tamanho que você quer. E você vive, nasce e morre dentro de uma gaiola. Era assim que nós vivíamos durante estes últimos 16 anos, dentro de uma gaiola. E eu noto isso no dia a dia. As pessoas, hoje, depois do dia 28, estão mais felizes, estão mais alegres, estão mais entusiasmadas, estão mais otimistas, estão achando que nós vivemos fora dessa gaiola. Na realidade, por maior que é o Brasil, um dos maiores países do mundo, com uma população de 220 milhões de habitantes, todo mundo. Não importa se você era rico ou pobre, se você era empresário ou colaborador, se você, não importa aonde você trabalhava, aonde você vivia, você vivia dentro de uma gaiola. Mas agora, nós temos liberdade. E a porta se abriu, e o passarinho foi embora. Liberdade, liberdade, pessoal. Nós estamos livres pra falar, pra pensar, pra agir, pra criar, pra fazer tudo o que nós queremos. Nós temos um país enorme. E agora, nós estamos livres. Então, não esqueça, esta era a gaiola que nós vivíamos durante 16 anos. Se você, às vezes, falava alguma coisa contra o sistema, se você fosse um empresário, de repente, no dia seguinte, quem bate? É um fiscal. É um fiscal. De repente, é um fiscal de uma autarquia, de outra autarquia. Quer dizer, se você, se você não tivesse alinhado, alinhado com o sistema, você poderia receber alguma fiscalização. Aliás, comentei isso. Quando eu comecei a me abrir, quando eu comecei a abrir a minha boca, eu disse aqui, estou sendo penalizado com alguns órgãos alinhados no governo, que quiseram me bater, que quiseram me calar. A mídia também. A mídia também. A mídia e órgãos, 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 em todos eles, fiscalização, tentaram me cercear, tentaram, não, você não pode falar com os teus funcionários, e assim por diante. Então, mas agora, depois do dia 28, portinha aberta, e você, como eu, temos liberdade. Daqui pra frente, pessoal, é um novo país. Você, jamais, jamais, deverá se calar. Tem que ter essa vontade de viver de maneira diferente. E vamos pra frente, porque este país agora vai crescer com dignidade, com valores, com ética, com moral, sem corrupção. Nós temos que fazer a diferença. Eu vou dizer, hoje, tem uma reunião aqui no escritório, que nós chamamos de Minuto Havan. Nós fizemos isso nas nossas lojas, na nossa empresa, e hoje era o dia de fazer aqui na administração. Fizemos uma reunião com todos os colaboradores, e eu falei pra todos eles. Aqui na empresa, como em qualquer lugar do Brasil, você tem a liberdade de falar e fazer a expressão que você quiser, as mudanças que você quiser. Eu coloco pra todos os brasileiros que nós estamos vivendo um momento único na nossa história. Nós vamos transformar o Brasil numa grande nação, através da ordem e do progresso, da ética. Daqui pra frente, nós não vamos nos calar e vamos fazer as mudanças que o Brasil precisa. e por isso que a live de hoje vai ser sobre educação. Educação. Eu tenho dito desde o começo desse ano que o grande problema do Brasil não era a economia, e sim os costumes, a educação. Nós devemos estar doutrinados, nós devemos estar doutrinados há mais de 30 anos, talvez 40 anos, através da doutrinação de Antônio Gramsci e também do Karl Marx, que eram os filósofos, os gurus, ainda hoje, da esquerda brasileira. E vou mostrar pra você, hoje, na live das 17 horas de segunda-feira, como é que funciona isso, como é que eles ganham o poder no Brasil, na mídia, nas salas de aulas, nas universidades, e depois entram dentro das escolas, lá no primário, no segundo grau, doutrinando os nossos filhos, as nossas mentes, pra que pensam que o bom sistema é o comunismo, é o socialismo, mas não é não. Eu trouxe hoje aqui pra entrevistar duas pessoas. Tá aqui a Sabrina. Sabrina Abazone, uma lutadora, fez durante os últimos anos, desde 2013, várias vezes foi pra rua, em benefício do impeachment da Dilma, da derrubada do PT, e de outras coisas que ela lutou também, uma mulher guerreira. E também tá aqui hoje o Augusto de um canal chamado Hipócritas. Fala galera, tudo bem? Augusto do canal Hipócritas, e hoje vamos conversar papo sério, é que não tem brincadeira hoje não. Compartilhem, né? Compartilhem, 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 compartilhem. Levem essa mensagem pra todo o Brasil. O que eu quero, daqui pra frente, juntamente com meus amigos e o Brasil todo, pegar pessoas do bem e abrir a cabeça da sociedade brasileira que nós fomos enganados nos últimos 30, 40 anos. Quando se falava em PSTV, socialista. Socialista nada mais é do que um comunista envergonhado. Então aqui, o Augusto, campeão, montaram um canal que tem um ano. Um ano. Ele saiu de 8 mil, não tinha um pouquinho mais de tempo, mas ele saiu de 8 mil, mais ou menos julho do ano passado e até julho desse ano saímos de 8 mil pra quase 600 mil inscritos hoje no YouTube. Fora Facebook. Fora Facebook, tá? A Sabrina também andou o estado todo. O que nós queremos é abrir a cabeça do brasileiro pra que daqui pra frente, quando se mostrar uma mudança, que você entenda que aquela mudança vai fazer bem ou mal para isso. E às vezes a mudança que o nosso presidente vai querer fazer corre o risco de não ser aprovada no Senado e na Câmara. Ou seja, é aquilo tudo que nós não queremos. Ou seja, nós queremos as mudanças pro Brasil, mas de repente interesses na Câmara e no Senado pode fazer com que as mudanças não aconteçam. Mas aí, né, vamos falar com você olho a olho e dizer quem está certo e quem está errado. Eu tenho dito o seguinte, se o novo governo fizer alguma coisa errada, é claro que a gente vai dizer, não, isso aqui não está certo. E tenho certeza, pela humildade e a simplicidade, ontem eu vi, não sei se vocês viram, a reportagem com o General Heleno. Ele explicou muito bem o que está acontecendo. Vamos sentar? Vamos lá? Vamos sentar? Não, vamos botar a câmera aqui? Eu posso sentar aqui, de repente, os três podem sentar aqui, como é que fica a imagem? Eu quero saber como é que fica o som. Pessoal, quero saber como é que está o som aí. Vamos lá, reclame. O som está bom? O som está ruim? Esse aqui atrás fica bom ou fica ruim? Fica bom? Como é que fica a claridade? Pode ser um para cá e outro para cá? O que tu acha, Augusto? Pode ser. Pode ser? Augusto, vem para cá. O assunto de hoje é educação. Para começarmos a falar, vem para cá, Augusto, vem para cá, Sabrina. Vem cá. Para nós falarmos sobre educação, nós temos que falar de universidades. Ok? Por quê? Quem ensina os nossos professores desde os primeiros anos até depois do segundo grau são as universidades. Certo? Se os alunos são, se os professores recebem ensinamentos, doutrinamento de esquerda, como é que estão os nossos alunos? Eu gostaria de perguntar para a Sabrina. Sabrina, você esteve na Universidade Federal de Santa Catarina? Na UFSC. Na UFSC. Vamos mostrar aqui para a Sabrina, você vai vir cá? O que você viu? Vamos ver cá, mostra aqui. A UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Pouco tempo atrás. Mostra aqui como é que a Sabrina viu a nossa Universidade Federal. Mostra aqui, Sabrina. Já que estão as fotos. Vamos ver cá. Aqui, aqui. Vamos lá, abre. Vamos abrir, vamos abrir, Vamos abrir, vamos abrir. Sabrina, fala um pouco da tua estada na Universidade de Santa Catarina. Fala aí. Então, gente, boa tarde a todos vocês novamente. É um prazer estar aqui hoje, ter uma honra estar ao lado do Luciano, do Augusto, e para falarmos algo tão importante que tem preocupado tantos pais que sonham em colocar seus filhos hoje numa Universidade e se deparam com um estado de calamidade, com uma situação como essa. Em abril, início de abril, fui fazer um vídeo sobre as questões das Universidades e me deparam em uma situação exatamente nessa sala aqui, gente. Eu entrei para fazer um vídeo para mostrar o espaço de convivência, convivência, que no passado as pessoas utilizavam para momentos de lazer, no qual esse espaço funciona também ao lado Correios, onde há uma com frequência pessoa circulando pelo local. Entrei para fazer um vídeo às 10 horas da manhã, consegui fazer esse vídeo por volta das 15 horas da tarde porque tinha um estudante fumando maconha das 10 horas da manhã até as 15 horas da tarde. Então, para mim poder realizar esse vídeo, tive que pedir licença para ele do local para que eu pudesse gravar. Tem mais algumas imagens, nos deparamos também com imagens como essas. Isso aqui foi um evento, ia ter um evento ano passado, não sei se vocês recordam, um evento Vítimas do Comunismo. Eu gosto de lembrar esse fato, o que ocorreu? No dia do evento, só passando algumas imagens, no dia desse evento, gente, houve um pedido cancelamento do auditório para a realização desse evento. Amigos meus que estavam organizando, havia até palestrantes internacionais, que era a semana que comemorava os 100 anos das vítimas do comunismo e boicotaram o evento. Então, para poder acontecer a realização, tiveram que entrar como eliminar o pedido judicial para poder realizar o evento. Ou seja, pessoal, fica mais próximo aqui, quero dizer o seguinte para você, quando às vezes um pai e uma mãe vê o seu filho passar para a Universidade Federal, um sonho, um sonho, pensa que o seu filho estará garantido. Mas vou dizer para você, você pode perder o seu filho. Como ela falou que lá fuma maconha, usa drogas, não é verdade? Vamos mostrar aí para vocês. Olha os vídeos que tem na internet. O pior, você pode receber depois de alguns anos o seu filho comunista. O seu... Né? Vou adicionar uma coisa. Olha só, eu trouxe também um material que agora a gente vai sair da Universidade Pública vai passar para a Universidade Privada e o que é legal aqui de Santa Catarina, né? E o que é legal é que essa Universidade ela tem uma escola também onde ensina fundamental, o médio, até entrar na faculdade. Estamos falando da Univale, Santa Catarina. Eu trouxe o Univale. Univale de Itajaí. Itajaí. Já tem me falado que grande parte dos professores lá são de esquerda. Eu não sei porquê, mas isso já vem de longo. É o emparelhamento, o alinhamento da educação através da esquerda. Então, nós vimos aí a UFSC, certo? Que vocês viram, a gente vai ver mais fotos lá. Mas aí, isso é praticamente no Brasil todo. Ou seja, a Universidade paga com o dinheiro dos impostos que são as mais caras do Brasil, que custa de 5 a 10 vezes mais cara do que a Universidade privada. Você manda o seu filho, acha que o seu filho lá está estudando, acha que o seu filho está tranquilo, está em um bom lugar e de repente o seu filho pode ser drogado, doutrinado e volta, volta todo, a grande maioria de comunistas. Eu vou dizer para você, ano passado eu dei uma palestra e acabei de dar uma palestra numa cidade, não foi em Santa Catarina e aí tinha um casal de pais me esperando. Acabei, eles disseram o senhor eu vi a tua palestra, maravilhosa, empreendedorismo. Eu vou dizer, a minha maior tristeza na minha vida é que os meus dois filhos fizeram Universidade Federal e os dois viraram comunistas. Hoje, os meus filhos são nossos inimigos. Os meus dois filhos são inimigos da minha esposa. Nós temos um pensamento e os meus filhos que eu mandei para a Universidade Federal voltaram comunistas e são contra hoje a nossa família. Isto é um absurdo o que está acontecendo. São mudanças que nós temos que botar o dedo na ferida e mudarmos nesse Brasil. Continua, Agosto. E quantas histórias iguais, né? Tem dessa pessoa que ele falou, né? Então, assim, lá... Aqui, vamos mostrar algumas fotos aqui. Isso aqui foi do Univale. E sabe o que é interessante? É que isso tudo foi feito lá na Caicom, onde tem os cursos lá, que é o Centro Acadêmico de Cursos. isso aqui. E ele lá tem jornalismo, tem propaganda, tem marketing, ou seja, tudo dentro. Pode passar um... Acho que tem mais algumas, né? Olha só. Isso aqui é tudo lá dentro. Passa. Aqui, olha só. Caicom, está aqui, para provar como é. Está aqui, olha. Privada. Privada. E olha só que interessante. Foi feito lá, dentro da própria Univale, no Cal, onde é, onde tem ensino médio, ensino fundamental, um evento chamado, deixa eu pegar aqui, eu me esqueci o nome, hashtag não recomendadas. Dentro disso trataram, você aceita cura LGBT, você aceita a volta da ditadura, isso dentro da própria Universidade, que é uma escola da Universidade, foi tratado isso lá dentro, com vídeos, tem vídeos, tem fatos, tem tudo mostrando aqui, tem várias outras... Mostra, vai mostrando, vai mostrando aqui. Só uma coisa, pessoal que está assistindo a transmissão, vocês preferem que a gente faça, com o celular assim, na vertical, ou na horizontal. Comentem, para a gente ver, como que vocês acham melhor, pode ser? É, alguém me pediu aí, para inverter o vídeo, para que pudesse ver maior aqui. Não sei, você está vendo... a gente cria um álbum com todas elas, a gente faz um post... E tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. olha, passa aqui, mais, 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 o... onde os pais pagam para o seu filho ser doutrinado. Tem mais coisas, já sai doutrinado para a universidade. E isso que é interessante. E no outro fato, onde tinha aquelas fotos, aquelas imagens pichadas, era dentro de marketing, era dentro de jornalismo, então eles já saem de lá com a cabeça de doutrinação. Aí vai para dentro de umas empresas ou para outros lugares trabalhar com o marketing com a cabeça doutrinada. E o que vai passar para as pessoas? Doutrinação. E lembrando, Luciano Augusto, esse fato também... Olha aqui, vira para cá. Ele não. A gente não é a sua vida. O Lula livre. A revolução vai começar. Cai com. Cai com. Olha aqui, o pessoal de Itajaí, o pessoal da Univale. Reitoria. Que vergonha. Reitoria da Univale. Que vergonha é essa? Pô, isso aqui. Aliás, a Univale, ela é uma fundação, né? Sim. Ela é uma fundação, né? Sim. Tá? Sim. Aqui, ó. Então, assim, ó. Não culpe a vítima. Olha aqui, não culpe a vítima. É top. Olha só. Jornalismo. Pessoal, aí como é que eu vou contratar, como é que eu vou contratar um profissional para a minha empresa, comunista? Como é que eu vou contratar alguém que é contra o desenvolvimento da empresa, que é contra a meritocracia, que é contra o trabalho, que é contra de que forma que você vai ser selecionado para trabalhar numa empresa? Aliás, eu vou dizer um negócio para você. Sabe para que servem as universidades no Brasil? Na grande maioria, servem para concurseiros, não servem para empreendedores. Eu vou dizer para você, eu quando era jovem, que tinha 17, 18 anos, eu fiz dois concursos públicos. Dois concursos públicos. Vai lá. O pessoal está pedindo para a gente voltar na vertical porque tem bastante gente no computador que não está conseguindo assistir porque aí fica com a cabeça virada. Então, vou voltar um pouquinho de cada lado. Então, tá. Desculpa, pessoal. A gente vai voltar aqui. A gente sempre faz assim as nossas lives, né? Isso. Mas hoje tem um espaço maior e a gente quer trazer melhor fotografia para você, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu quando tinha 17, 18 anos, era meu pai operário, minha mãe operário e eu já estava entrando no serviço também com 17 anos de idade e aí eu fui fazer dois concursos públicos. Um foi para o NSS e o outro para o Banco do Brasil. Não passei em nenhum dos dois. Não passei. Que sorte. Não passei em nenhum dos dois. Quero dizer para você, então eu não sou tão inteligente assim. Eu não sou a nossa unidade. Certo? Não passei em um nem no outro. Aí o seguinte, eu fui trabalhar na iniciativa privada, comecei na expedição e ralei na minha vida. Fui fazer a faculdade onde o meu salário não dava para pagar a faculdade. Aí meu pai, que era operário e a minha mãe operária me ajudava um pouquinho. E aí ganhei uma bolsa também da empresa que eu trabalhei. Que era uma fundação lá, Renault, fábrica de tecido casinou. Ganhei também um valorzinho. Então eu conseguia porque eu fazia faculdade em Blumenau. Tinha que pagar o ônibus, tinha que pagar o lanchinho que ia fazer lá. Então eu paguei, me ralei lá alguns anos, tá? Moral da história, hoje eu sou um empreendedor. Né? E desde o começo eu botei na minha cabeça que eu ia crescer, ia batalhar, ia estudar, na minha vida e me virei. Ok? E se eu tivesse, de repente, me passado nos dois concursos, talvez eu tenha sido cortado da minha vida essa mudança que eu tive de investir, empreender, fazer. O que eu quero dizer para você é o seguinte, as faculdades hoje no Brasil fazem com que as pessoas sejam concurseiros. Estudem, estudam para passar num concurso público, num concurso público, porque, ah, eu tenho estabilidade de emprego, porque eu ganho bem, porque eu me aposento cedo, mas, de repente, você não vai ter oportunidades na vida. Se eu não passei naqueles dois cursos, é prova que tem a gente muito melhor do que eu, que também podia estar hoje tendo empresas, tendo empresas, e montando mais empresas. Pode falar aí, o que vai? E quem passou, por certo, já está aposentado. Certo, né? Talvez quem passou no concurso já está se aposentado, está em casa. Mas, pô, eu é que não tenho mais na vida. Então, é o seguinte, pessoal, nós temos que montar faculdades, universidades, como eu vi lá em Israel, que são top mundiais, que ganharam aí, parece que, 19, 20 prêmios nobis, o Brasil ganhou só um de literatura, só um de literatura, mas lá nesses países, nos Estados Unidos, em Israel, eles ensinam as pessoas as matérias, matemática, engenharia, ciência, empreendedorismo, não fica botando na cabeça dos alunos doutrinação comunista, socialista, gramicista. É isso que nós temos que falar. e é isso aqui, que os pais precisam estar atentos, isso aqui, inclusive é um livro atualizado, que está sendo utilizado aí no ensino atualmente, Instituto Federal, é isso aqui que os pais precisam prestar atenção, gente, o que tem dentro. Conteúdo, conteúdo, conteúdo. Porque, literalmente, é doutrinativo, e muitos pais, se nós que estamos nessa luta de combate à doutrinação, e tudo que vem acontecendo no país, nos surpreendemos com questionamentos muitas vezes dos nossos filhos, imaginem pais que não estão atentos. Olha, a gente tem um comentário aqui que eu acho que é melhor dar uma esclarecida. Acredito que a Arlete pegou a história que tu estava contando pela metade, porque ela comentou assim, Luciano, deserta seus dois filhos comunistas e me adota, mas ela não entendeu o que tu estava contando. não, não, veja bem, os meus filhos, desde o começo, quando foram para a escola, um dia, a professora chamou a minha esposa e disse, o que está acontecendo na casa de vocês? Porque, quando o Lucas e o Leonardo, que eram de 4, 5 anos de idade, eles viam a foto do Lula, a foto do PT, eles rasgavam, é verdade, eles rasgavam a revista, e eles achavam que os nossos filhos estavam do mal, não, isso era que lá em casa a gente prega o bem, o trabalho, a meritocracia e aí, quando eles veem essas figuras que, na época, já faziam mal para a população, eles rasgavam. Então, é o seguinte, vou dizer para você, lamentavelmente, as escolas brasileiras, na grande maioria, estão focadas para doutrinar os nossos filhos, os nossos professores, através do livro, através do Paulo Freire, que é o patrono, agora, desde 2012, da educação brasileira, um comunista que nunca fez nada na vida. Esse instinto da educação, esse instinto de educação. Estou falando sobre a Univale, Univale. Eu vou adicionar isso, olha só, você acha, você acha mesmo, que não existe doutrinação dentro das escolas. Eu vou mostrar uma foto para você. queria só que botasse, passa um pouquinho. Tem a outra, a próxima, essa daqui, isso aqui é uma jovem, isso aqui é uma adolescente, está fazendo o caos ali, eu não sei quem é, também não quero saber, mas olha aqui, bandeira LGBT, aviso de manutenção, ela está falando sobre corpo, sobre essas coisas, ou seja, você acha que as crianças não estão sendo doutrinadas? Mais uma foto dessa, você quer mais coisa para dizer que, ah, está aqui, isso é uma escola particular, nem pública é, ela fala sobre o corpo, meu corpo, eu faço o que eu quiser, está fechado, para manutenção, não é eu que faço, então ela faz todo um poema, vamos dizer assim, porque já não sei mais o que é poema de verdade, nós do canal Hipócrita tratamos sobre arte, fizemos os nossos vídeos, sobre comédia, música, olha, é difícil saber o que é arte de verdade, não sei se isso é um poema mesmo, tem várias outras coisas, e tem mais fotos, tem outras coisas ali depois, mas vamos continuar o que tem para mostrar. Vamos só tirar de zoom aqui, o Augusto, e vale lembrar, gente, só fazendo um adendo, que os pais precisam prestar atenção nas conversas, porque eu tenho uma filha de 15 anos, e a minha filha já veio com algumas questões, que curiosamente eu me indaguei de onde que veio, então o que eu percebi que em grupos eles conversam, eles comentam situações como essas que os pais não tem nem noção, nem ideia de que realmente a cabecinha deles já vem sendo moldada há um bom tempo pela escola, então os pais precisam estar literalmente atentos. A gente, pode perguntar assim, mas os professores ou a direção, ou seja, o que for da escola não está sabendo? Eu não trouxe aqui, mas eu tenho, se vocês quiserem procurar também no Facebook da diretora do CAL estar lá apoiando esse tipo de assunto. Isso aqui é mais uma garota, mais uma pessoa fazendo sobre o meu corpo, sobre um monte de assunto e fazendo um vídeo e fazendo seus poemas, vou botar uma aspas, nesse evento que eles fizeram nesse dia. eu queria mostrar para você agora rapidinho um vídeo, quer falar uma coisa, Taga? Sim, tem um comentário bem bonito aqui. A Dilma Guedes falou. A Dilma, o Dilma! A Dilma já... O Dilma, não é fácil, né? Dá para mudar o nome. Dá para mudar o nome, pelo amor de Deus. Desculpa, a Dilma, a Dilma. Sacanagem, sacanagem, né? Mas, puta, essa também foi, essa Dilma... Ela falou assim, Luciano, enquanto você perdeu dois concursos, muitas famílias ganharam com o seu empreendedorismo. Deus é fiel e que ele te abençoe. A Dilma, eu quero dizer para você o seguinte, graças a Deus que eu não passei nos dois cursos, mas o que eu quis dizer é o seguinte, para todos vocês, eu não sou um superdotado. Todos nós, brasileiros, temos condições de fazer a diferença. Cuida que aí, de repente, o som não entra aqui. todos nós, brasileiros, podemos fazer a diferença. Basta acreditar nos sonhos, trabalhar, e de repente, você vai pelo caminho mais simples. Ah, não, eu vou estudar para fazer um concurso para trabalhar para o governo. Se todo mundo trabalhar para o governo, quem vai sustentar esse país? De onde vem o dinheiro do governo? É dos nossos impostos, não é verdade? Só que o seguinte, todo mundo hoje vai para as faculdades e chega lá, é doutrinado para ser comunista. E comunista não dá certo em nenhum lugar do mundo. Eu sempre digo que comunista é aquele incompetente que não tem condições de fazer aquilo que ele vê no outro. como ele não tem competência e nem trabalho nem vontade, ele quer tomar o que é o do outro. Não tem competência. Você tem que apostar na meritocracia, fazer a diferença e nós, a partir de agora, vamos fazer isso. Só que do jeito que está a produção de alunos nas universidades, isso é literalmente impossível, né? Mas agora vemos já uma luz no fim do túnel, eu acredito que. A Adriana Silva, ela falou sobre um tema que a gente estava conversando antes. Ela disse assim, Luciana, o que você disse sobre o tema nas provas do Enem desse ano? Um abraço para a Adriana de Porto Ferreira, São Paulo. Olha, sobre a prova do Enem desse ano, é a prova que está tudo contaminado, né? Eles fazem as perguntas só para quem é de esquerda, para quem pensa igual a eles. Ou seja, eu vou falar para os meus filhos e às vezes eles liam o livro e o que estava no livro, estou falando de primeiro grau e segundo grau, não batia com aquilo que eu achava. Se ele respondesse o verdadeiro, vamos falar, qual o melhor país do mundo? Ah, para mim é Estados Unidos, exemplo, né? Não, mas a resposta tem que ser Cuba, Venezuela. Se ele respondesse Estados Unidos, ele ganhava zero. Ou seja, a doutrinação nas escolas faz com que tenha perguntas dessas que só poderia responder quem fosse daquele lado. Então assim, vamos aprender matemática, vamos aprender geografia, vamos aprender ciência, vamos aprender química, vamos aprender física e jamais gênero, jamais comunismo, socialismo, não tem como dar certo. Olha a coincidência, né? E olha a coincidência, uma semana antes da prova, algumas semanas antes da prova, lançaram um desenho animado, uma plataforma, lançaram um desenho animado chamado Super Drags, falando só sobre drag queens. quem fez isso? Quem fez isso? Quem lançou foi a Netflix, junto com, tem lá vídeos com Pablo Vittar, mais um monte de outras pessoas ali, e falando sobre homossexualismo, os heróis, naquele desenho animado, onde vai passar, eles são transexuais, e usam um monte de aleto que foi botado nessa prova, e logo depois vem a prova do Enem, ou seja, tem alguma coisa errada, desenho para crianças, adolescentes, e depois ainda vem prova do Enem falando sobre dialeto transexual. Olha, é uma coisa impressionante, mas seguinte, o Brasil está em últimos lugares em todos os rankings de qualquer coisa boa, tá? Aí eu pergunto, pô, mas o PT não estava desde 2012 no poder? E por que que o Brasil está essa anarquia geral? Mas eles não estavam? Onde está a educação? Fala, Taga. A Oneide deixou um comentário assim, Luciano Hang, minha filha de 10 anos chegou em casa e mandou jogar fora um livro que ela ganhou no colégio, porque lá falava para a criança não ajudar em casa, que era trabalho escravo. Beijo de patroa. É o fim do mundo. De pato branco? Pato branco. Fim do mundo, é o fim do mundo. Eles querem educar o seu filho, eles querem levar para o caminho do mal, eles querem anarquia. Quanto pior, melhor, pessoal. Nós vamos mudar esse Brasil. Conto com todos vocês. eu quero mostrar um vídeo agora de dois minutos que vai ver como é que está as universidades federais. Mostra o vídeo aqui, por favor. Mostra o vídeo aqui. Vamos lá. Consegue botar bem próximo aí? Vai lá. Olha esse vídeo aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. As salas de aula no subsolo do Minhocão da UNB são usadas por estudantes para consumo de drogas e venda ilegal de bebida alcoólica. Veja na reportagem de Alessandra de Castro, Diego Moraes e Luiz Crião. Quinta-feira, cinco da tarde. É como uma câmera escondida que nossa equipe entra no subsolo da Universidade de Brasília. Este corredor de paredes fichadas é conhecido por aqui como o Corredor da Morte. No caminho, salas onde há alguns anos funcionavam laboratórios de física, geologia e que hoje abrigam centros acadêmicos. Em horário de aula, essa turma se reúne para jogar videogame e fumar maconha. Em pouco tempo, vários cigarros são preparados e passam de um para outro. Na sala, ao lado, a reunião é regada a muita cerveja. Vendida ali mesmo. As geladeiras estão lotadas de bebida. Nas paredes, tabelas de preços. No início da noite, o encontro se transforma em festa. Pergunto o que tem para beber. A venda e o consumo de bebida alcoólica dentro da universidade são proibidos por uma resolução interna. Mas o prefeito do campus admite que a norma não é eficiente. A resolução que existe hoje diz que é o que é proibido. Mas diz o que acontece com quem não amplia a determinação. Essa norma está em revisão. O Conselho de Administração da Universidade vai aprovar, vai estudar e vai aprovar uma nova norma que pode ir a penalizar. Depois da entrevista, convidamos o prefeito a voltar com a gente ao corredor da morte. Ele diz que há menos de uma semana esteve no local acompanhado do reitor da ONB e que eles não viram qualquer vestígio do que acontecia por ali ontem à noite. Quando chegamos à festa, fomos hostilizados pelos estudantes que tentaram impedir a nossa entrada. É aqui, prefeito? A festinha é aqui. O prefeito ficou fechado na sala por cerca de 10 minutos e afirmou que a reitoria da universidade não tinha conhecimento sobre a venda de bebida alcoólica dentro da área acadêmica. Essa placa aqui com preso que ela acabou de arrancar já estava aí há um bom tempo. O senhor estava aqui na sexta-feira quando nós visitamos. Eles de fato não estavam. Agora, também a prova que ela tirou pode ter colocado para comer lá rapidinho. Eu não sei. Na sexta-feira não estava. Durante toda a confusão não apareceu nenhum de segurança mesmo a pedido do prefeito no campus. É um absurdo, né? Exatamente. O prefeito disse que em março deve começar a desocupar a sala do subsolo do Minhocão que será reformado. Até lá, prometeu coerir esse tipo de atividade com o apoio da polícia e da comunidade acadêmica. Pessoal, olha só aonde anda o seu filho. Quero dizer para você o seguinte, esse exemplo aqui é praticamente quase todas as universidades federais do Brasil. A gente tem várias fotos, nós vamos depois colocar as fotos de outras universidades, tá? Mas é uma vergonha você achar que o seu filho entrou para uma universidade federal e achar que ele vai ter um futuro. Ele pode ser convertido num esquerdopata, num comunista e principalmente como você viu aqui como a Sabrina viu também, se drogar. E lá nas faculdades parece que ninguém manda. Você viu aí o cara que comanda a faculdade, ele não sabia de nada. Os reitores, os reitores são coniventes, não deixam entrar a polícia. Aliás, não pode entrar polícia nas faculdades. Não pode entrar só polícia federal, tá? Então, olha só aqui, aonde que é essa aqui? Confesso? Segundo informações, isso aqui foi na UFIS que até veio antes dessa fotografia. Tem o material aí de um cartaz que nós chegamos a duvidar que aquilo realmente era possível. Eu não sei se consegue achar essa imagem que é lá do encontro satânico. Baixamos. Chegamos a acreditar que não seria real, que poderia estar acontecendo um evento satânico. Isso aí, a prova é os absurdos. dois... Não vai de novo. Não vai de novo. Já que está aqui... Ah, não. Cartaz... Ah, aqui. Será que não foi baixo? Tem exigência de preço, né? É, tem exigência de preço. Não, não, não. Não. Olha só, pessoal, aqui é... Esse aqui, então, o que é esse aqui? Esse aqui é Rio Grande do Norte. Isso aí foi na... Isso aí foi um ato contra Bolsonaro. Ah, Rio Grande do Norte, gente, e aí o STF, ele se pronuncia um dia antes do final das eleições que iria tomar providências. Ele deixou a esquerda tomar conta, os comunistas tomarem conta e isso não é um único fato. Tem outras fotos relacionadas aí dos alunos todos. Isso aqui, isso aqui, olha, gente, olha os absurdos. Uma universidade, não é Rio Grande do Norte, tá? Olha aí, pessoal, isso aqui, é educação no tempo presente. o bloco de exigência e as suas diferentes fases. Pessoal, eu vou dizer pra assim, estes serão os futuros do Brasil. É o futuro, os futuros professores. Aliás, quem mais está deturpado, né? Porque quando você faz uma universidade de ciências exatas, um mais um é igual a dois. Agora, quando você faz humanas, eles podem falar o que eles querem. Aqui. Ô, Luciano, eu quero lembrar, pessoal, um fato também, no dia que eu fiz esse vídeo lá na UFSC, tá? Ao lado dessa sala aqui, tinha uma outra sala. Eu vou relatar o meu ponto de vista. Aquilo lá parecia uma cracolante, tá? Isso, a Universidade Federal de Santa Catarina. Bom, chegando lá, você vê a gurizada lá no campo, lá se pegando, se abraçando, se beijando, assim, ó, como se estivesse em casa, tá? E outro fato que me chamou a atenção, ao lado dessa sala tinha quatro estudantes reproduzindo aquele teatro do MAM, tá? Aquele mesmo teatro que gerou polêmica lá em São Paulo, quatro alunos reproduzindo o teatro, né? Então, é para isso que um aluno vai para a universidade. Isso aqui, um centro de convivência onde as pessoas passam, onde tem um correio funcionando ao lado. Põe mais algumas imagens aí. Isso aqui também lá na universidade. É. Olha só, olha só, Universidades Federais do Brasil. É uma vergonha. Hã? Isso é crime. Aliás, eu tenho dito, eu tenho dito para todos os prefeitos onde eu vou, o prefeito, vereadores, as entidades de cada município é responsável para que a sua cidade não seja pichada. Pichação é crime, é vândalo, é criminoso. São dos pequenos crimes que formam os grandes, os grandes bandidos. começam pichando o muro e depois se transformam assim. Nova Iorque, quando começou, Rudolf Giuliani, que acabou praticamente com o crime em Nova Iorque, ele começou acabando com as pichações da cidade. Então, eu tenho pegado no pé de prefeito por aí porque deixam as coisas andar. São os culpados. Agora, as universidades, olha só que vergonha. Fora Temer. Olha aí, olha aí. Olha aí. vocês imaginam que estão aqui. Olha aí. Vai, continua. Olha aí. Olha isso aqui. Olha aí. Fala. Tem uma pergunta que eu acho que é importante te responder. O Matheus Oliveira, ele perguntou, ele falou assim, ciências humanas são para expor a sua opinião, sociologia e tudo mais. Então, deve acabar? Querem tirar a forma das pessoas pensarem? Não, de forma nenhuma. Mas por que que todo mundo é de esquerda? Por que que você estuda sociologia e tudo cai para a esquerda? Tudo estuda. Eu vou mostrar aqui, olha aqui. Por que? Por que que a sociologia brasileira, as faculdades brasileiras tem como guru esse filho da mãe aqui? Por que que todo mundo estuda? Antônio Gramsci? Aqui anda. O pessoal, veja bem o seguinte, matemática é simples. Um mais um é igual a dois. Se você montar uma empresa e tocar ela mal, ela quebra. Agora, você na universidade humana, aí você fala o que quiser. Agora, se vai dar certo ou não, às vezes demora cem anos para você saber se aquela teoria do cara vai dar certo ou não. Ou seja, estão pregando na Bíblia errada. Eu tenho dito várias vezes. Se você, quanto mais você lê um livro errado, mais burro você fica. Então, aqui dentro desses livros, nos últimos anos, colocaram coisas para alinhar toda a população, principalmente os professores para a esquerda. E vou dizer para você, não é todos os professores, não. Não é todos os professores, não. Porque tem professores que estão indignados com tudo isso. Aliás, recentemente, aqui na van de Brusque, veio uma professora, me abraçou e disse assim, Luciano, muito obrigado. Eu luto contra esse povo há mais de 30 anos. Eles estão tudo alinhados. eu não. Eu sou do lado certo. Eu sou do lado do Brasil. Mas, os outros aprenderam de maneira errada. É nisso que eu estou batendo, pessoal. A gente, inclusive, recebeu uma mensagem do professor Maicon Moresco, aqui de Brusque. Ah, Maicon. Isso. E ele falou que eles nunca permitiram que esse tipo de doutrinação acontecesse dentro da instituição deles. E que isso realmente não se pode permitir nunca. Então, realmente, fica um aviso para os pais, né? Para ficarem ligados, conversarem com a escola dos filhos para ver se estão levando para um bom caminho ou para um mau caminho. Muito bom, Maicon. Vou dizer um negócio para você. Cuidado com os professores que vocês contratam. Os professores que vocês contratam, vocês têm que ver se ele está... Ele está... Escola sem partido agora, né? Estão falando muito escola sem partido. O que é isso? Você não pode chegar lá na escola e querer doutrinar os seus alunos. Por quê? Quem é de direita, quem é de direita é matemático, né? Um mais um igual dois vai ensinar a matemática. Quem é de esquerda tenta botar na cabeça de você ideologias. Mas ideologia comunista, socialista, de gênero... Hã? Um mais dois igual três. Para esse pessoal, esses burros aí, um mais um, ele não sabe quanto é que é. Para isso, é treze. É treze. Ah, é treze. Um mais um é igual a treze. Então, esse cara... Leiam. Eu tenho falado desde o começo do ano para vocês estudarem Antônio Gramsci. Tá? Vem um aluno que vocês lê aqui para mim. Ele fazia... Ele fazia economia. Aí ele falou que ele queria apresentar o TCC dele de... Adam Smith. Adam Smith. Tá? Ele se não tinha nenhum professor para seguir ele. Para ser o... Ou para estar junto com ele. Só tinha gente para fazer TCC de Karl Marx. Karl Marx. Um cara que não deu certo na vida. Morreu pobre. A família dele... O filho morreu. Outro filho morreu. A mulher se matou. O cacete. Então, é o seguinte. Não dá certo, pessoal. Nós... Eu tenho falado o seguinte. Dia 28 de outubro. Nós ganhamos a primeira batalha. Daqui para frente, juntos com você, com pessoas como o Augusto, como a Sabrina, e milhões de brasileiros, nós temos que ganhar uma batalha atrás do outro e acabar com a doutrinação nas nossas escolas, começando a mudar as faculdades do Brasil, principalmente as universidades federais, que é uma vergonha. Ok? É o passarinho, né? Hã? Passarinho. Ô, Luciano. Ai, ai, aqui, 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 ó. É o passarinho. É o passarinho que eu mostrei no começo. É o passarinho. O passarinho foi embora. Liberdade. 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 É o passarinho. É verdade. E essa questão que tu falou, Luciano, sobre a preocupação da contratação dos professores, eu quero passar aqui um dado que houve na época ainda do impeachment, tá? Durante esses anos difíceis, professores de esquerda levaram alunos menores para a baderna na esplanada. Eu até quero ler esse trecho aqui que é muito importante. Não eram apenas sindicalistas revoltados com o fim do imposto sindical ou militantes remunerados que participaram da manifestação na esplanada dos ministérios em Brasília. Não sei se vocês lembram, gente. Entre vândalos que fizeram parte dos confrontos, sendiaram prédios depredaram pontos de ônibus e instalações públicas. Havia milhares de jovens menores de idade levados por quem? Professores de esquerda. E aí eu pergunto, Luciano, os pais sabem dessa situação? Será que os pais estavam cientes dessas mesmas situações aí das universidades? Será que os pais... Onde é que estão os reitores? Não, reitores. Está abandonado? Reitores, eu não sei. Eu acho que os reitores das universidades federais são tudo doutrinados, né? São tudo doutrinados para seguir aquela ideologia. Porque as universidades foram a forma do que a esquerda fez para ganhar o poder no Brasil. Até o pessoal de ciências exatas, de economia, nessas universidades, acabam caindo para a esquerda. Quero mostrar o que você trouxe aqui. Professora, ameaça a luz. Quero ver almofadinhas e coxinhas levando pau. Essa professora aqui, deixa eu ver se vocês conseguem puxar mais a informação. é muito importante relatar isso porque na época desse fato aqui, ela foi ali por 2015, uma professora de pelotas foi a lista daqui. Ela pode até mostrar aqui a carinha bonita dela, não é bonito não? Porque essa professora, ela ameaçou alunos de morte. Isso estava postado no Face dela e está aprovado nas redes sociais. Tem uma outra postagem que mostra aqui. É só eu que sou violenta e quero ver a almofadinha, coxinha levando pau, patricinha quebrando a una e a cara quero arrebentar um fascista pau. Só eu. E isso, eu entrei na época, Luciana, na página dessa professora de Pelotas, o qual Pelotas é o sinônimo da Universidade Federal de escândalos após escândalos. Pelotas e Santa Maria. Pelotas e Santa Maria. Santa Maria, a gente vale lembrar que a caravana do Lula, não sei quem se recorda, esteve aonde? Dentro da Universidade de Santa Maria. Ele foi com o ônibus lá dentro, fez discurso, então aí dá para ver o nível da esquerda no país. E essa situação dessa professora gerou muitas polêmicas em Pelotas. Não é o único fato. Houve situações onde as alunas, elas protestaram peladas, nuas, publicamente. Então, e aí também outro fato, muito, que é outro fato muito preocupante, assim como uma professora universitária feminista de esquerda ameaçando alunos e pessoas que não estavam de acordo com a ideia de ideologia dela. Também é um fato que eu posso citar o nome dele, se chama professor Rodrigo Jungmann, lá da Universidade de Pernambuco, que está sendo ameaçado de morte por alunos de esquerda. Inclusive, colocaram aí fotos dele em cartazes. Teve a sala dele, tem fotos aqui, destruída, onde os alunos vandalizaram, destruíram a sala dele. Hoje está gradeada a sala de um professor de direita sobrevivente. quero dizer para você o seguinte, a Universidade Federal Brasileira, ela custa de 5 a 10 vezes mais caro do que uma universidade privada, embora que o Augusto aí mostrou como é que anda a Universidade de Itajaí. Uma coisa só que eu quero adicionar nessa história é que chegam lá, tinha pessoas querendo filmar esses atos do cal, onde teve ali os jovens fazendo isso, diretoria, o pessoal lá de cima, professores na frente, tirando câmera, não pode filmar, não pode filmar. Por que que não pode filmar? O que que está querendo esconder? Aí pessoal da... Por que? Ah, da Univali, é isso? Da Univali. O que que vocês querem esconder? Que vergonha é essa? Será que os pais dos alunos estão sabendo do que você está mostrando aqui? Que vergonha. Eu tenho a ciência, muita gente falava que tinha professores da Univali de extrema esquerda, mas não sabia desde que começa, então, a doutrinação desde o segundo grau. E quero dizer para você, continuando, universidades federais brasileiras custam de 5 a 10 vezes mais cara do que a universidade privada. Aí eu pergunto para você, às vezes, quem estuda na Universidade Federal é a almofadinha mesmo. Às vezes, alunos ricos estudam de graça em Universidade Federal. Pode falar depois para fazer a pergunta. E aí eu vou dizer para você o seguinte, quem tem condições de pagar, tem que pagar. Se o meu filho quiser fazer uma faculdade, ele tem que pagar. Para quem nós temos que dar faculdade de graça? Para pobre, estudioso, competente, com meritocracia, que estuda. Esse cara não precisa estudar na Universidade Federal. Ele pode ganhar um voucher, ele pode ganhar uma bolsa de 30%, de 50%, de 100%. Mas é aquele cara que rala todo dia, aquele estudioso, não é para malandro, que fica, às vezes, 8, 10 anos para fazer uma faculdade Federal, paga com o teu dinheiro, com o meu dinheiro. Ok? Então, esse pessoal tem que acabar. Uma coisa para adicionar, aí dentro da escola privada, não vou citar nomes alguns agora, mas tem muitos alunos que são bem de vida, pais, pais, empresários e ganham bolsa de 60%, 70%. Pai empresário. E, eu vou dizer, é o meu caso. O meu caso, por exemplo, tinha que trabalhar. É o seu caso. Eu também. Trabalhar para pagar a faculdade, para tentar viver, o pai ajudar um pouquinho ali, um pouco ali, para conseguir viver. Quem deveria estar ganhando é as pessoas que não têm possibilidade de pagar. Não as pessoas que têm pai e já... Está tudo errado, pessoal. Está tudo errado. Vou dizer um negócio para a gente. Está tudo errado. Está tudo errado. Não tem que dar faculdade de graça para rico. tem que dar universidade federal... Federal não. Bolsa de estudo. Eu acabaria com essas universidades federais todas. Estou falando por mim. Estou falando por mim. Não, não importa. Eu sou um ativista político. Eu não sou partidário. Ok? Eu quero dizer bem claro isso aqui. O Luciano falou isso. é a minha opinião. É a minha opinião simples do Luciano. Ok? Eu só quero fazer um lembrete, gente, do professor Rodrigo que ele é de direita. Ele está sendo ameaçado por ser um professor de direita, gente. Isso quero deixar bem claro. Isso. É um pouco sobre esse comentário que eu vou ler agora também. O Paulo, ele falou assim, Luciano, acho importante você esclarecer antes que comecem a te jogar pedras que você não é contra os professores. Não, não sou. Contra os professores que tentam levar os nossos jovens para o lado do mal. Bem, vamos de novo. Pessoal, eu não estou generalizando. Eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que tem professores alinhado com a esquerda e acabam influenciando a vida do Brasil, dos futuros professores e a vida do seu filho. Não posso jamais generalizar. Tem, eu sempre falo, tem empresário sonegador, tem empresário de qualquer forma, tem como tem político, como tem professor, como tem de tudo na vida. O que nós estamos batendo hoje aqui são as universidades federais com professor de extrema esquerda querendo colocar na cabeça do seu filho, dos professores aquilo que não dá certo em nenhum lugar do mundo. Nós temos que fazer a mudança e temos que botar o dedo na ferida. Eu até... O problema não é a esquerda, né? Não é ser de esquerda. Não. Mas sim o problema é levar a esquerda para dentro da escola. Isto, isto. É escola sem partido. O Fábio queria fazer uma pergunta. Quanto ganha um professor de uma universidade federal e uma universidade privada. E quem é que faz greve, Cé? Quem é que faz greve? A universidade pública faz greve. Eu nunca vi uma universidade privada fazer greve, não é isso? Eu vi alguns anos atrás, eu acho que foi alguns anos atrás, que aqui em Santa Catarina perderam o ano letivo com greve. Temos que acabar com isso, pessoal. Tem umas fotos aí das ocupações que vale lembrar, gente, 2013. Isso aí é muito importante porque foi onde houve uma destruição. Aqui, ó. Isso aqui foram tudo ocupações, não sei se vocês se recordam, 2013, né? Aqui, ó. Nas universidades... USP, USP, São Paulo. Isso aqui, ó. Educação Comunista. Tem mais fotos. Aqui, ó. Trabalho mata. Trabalho mata. Olha aqui. Que absurdo. Trabalho... Olha aqui. Chega a ser surreal, né? Ah? Olha aqui, ó. Engraçado, né? Uso muito a foice e o martelo, mas nunca o vão usar na vida real. Nunca. É contraditório, né? Trabalho mata. Aqui eles colocam o símbolo comunista e aqui o trabalho mata. É uma vergonha, pessoal. Põe outra. Põe aqui. A Ana Maria, ela fez uma pergunta boa. Ela falou assim, ah, Luciano, me responde uma pergunta. Por que o povo de esquerda só protesta com o corpo? Por que tem que ficar nu pra protestar? Nosso corpo é a coisa mais importante que temos. Respeito ao ser humano não é aceito esse tipo de protesto. Sabe por que que eles... Sabe por que que eles... Boa, parabéns pela pergunta. Ótimo. Parabéns. Sabe por que eles se representam só pelo corpo? Porque eles não têm cérebro. Não têm cérebro. Eles não conseguem pensar esse pessoal. Ou não sei se vocês fumam muita... Mas não tem cérebro. Mas a forma mais fácil de agredir. É. E outras, eles sempre estão agredindo você. Entendeu? Olha aí, olha aí, olha aí. Morte é o rei, né? Estava... É que a revolução social, troca de choque, foram avaliados 81 universidades da América Latina, sendo que as 10 melhores... Eu marco a presença com 5 instituições. Só isso. Se isso aí for verídico, então, isso é a nossa situação. É. Olha a situação. Isso aqui foi na época das greves, a Universidade do Rio de Janeiro. Olha só, pessoal, Universidade... Não parece um presídio isso aqui? Não parece um presídio? Não parece uma Cracolândia, Augusto? Não? Se aquela está entre as melhores, imagina que são as piores. Que nada, que nada, pessoal. Eu estive agora, recentemente, em Universidade de Israel. Um país desse tamanho, 8 milhões de habitantes, não tem água, só tem deserto, as melhores universidades do mundo, ganham o prêmio Nobel de tudo, principalmente de ciência, de inovação, de tecnologia, de tudo. Onde está a nossa faculdade no Brasil? Nós ganhamos, nessa história do Brasil, um único prêmio Nobel, acho que foi de literatura, e o cara nem mora no Brasil, não é isso? Morou até os 13 anos no Brasil. Então, é o seguinte, nós pagamos caro para não ter nada. Temos que acabar com isso. mais uma coisa, mas não perguntei com aquela foto daquela produção de suicídio. Põe aí, pergunta, pessoal, pode fazer pergunta aí. É assim, vamos tirar todas as dúvidas. Eu não estou aqui generalizando, eu não estou aqui dizendo que todo mundo é igual. Eu estou dizendo e mostrando aqui o que acontece com as nossas universidades federais, paga com o imposto do nosso suado, suor do dia a dia, para que, para educar os nossos professores, os nossos alunos, os nossos filhos, por um lado, que levam o nosso país para a Venezuela, para Cuba. Mais aí? A gente está recebendo muita mensagem, mas está vindo bem rápido. Então, se o pessoal puder encaminhar de novo, está vindo muito parabéns, muita gente... Gostaram do assunto, pessoal? Gostaram? Assim, ó, escrevam aqui que assuntos vocês querem que eu fale na próxima semana. Eu vou sempre falar em assuntos, polêmicos, assunto que, de repente, possa abrir a cabeça de vocês. Às vezes, você vê a televisão de você e vê que tem greve na universidade federal de tal lugar. Ai, tadinho dos professores! Mas tem que ver quanto é que eles ganham. Não é isso, pessoal? Tem que ver o que eles estão pregando para os alunos se eles não querem só fazer um ato político. Porque, a partir de janeiro, o bicho vai pegar e nós temos que ficar do lado certo. Do lado certo. Cuidar para que essa turma não faça uma bagunça no Brasil e jogue você, cidadão do bem, contra as mudanças que nós temos que fazer nesse país. Luciano, tem dois fatos que vale lembrar também. A questão das UNE, isso aí é... A UNE, 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 União Nacionais, Nacional dos Estudantes. Pode acabar com tudo. Aliás, tem que ver se eles não ganham verba do governo federal. Tem que ver. UNE, eu fui líder estudantil. Eu fui líder estudantil. Eu sou bocudo, sou falador desde criancinha. Desde criancinha. Pobre, operário, desde criancinha eu sempre fui um líder. Então, fui líder de classe, presidente do centro de círculo, presidente do clube, dos estudantes, universitários e brusque. Pagava minha faculdade, mas jamais fui desse tipo assim. Jamais. Ficam oito anos, às vezes cinco anos. Vou dizer para você, às vezes o cara fica lá na UNE ou fica lá no DCE, como ele quer ser um político, ele fica fazendo a faculdade dele que é quatro anos, cinco anos, fica oito anos, dez anos com bolsa do estudo pago por nós. Ok? Então é o seguinte, a UNE de repente faz os atos contra o governo que vai ser instalado aí porque não quer perder a boquinha. Eu quero saber, eu quero fazer esse estudo, quanto que a UNE, se ganha ou não ganha, dinheiro público para fazer passeata e jogar a população contra alguém que quer fazer as mudanças do país. O William falou assim, Luciano, me desculpa, vou mudar de assunto, mas o que você achou do Lula falando seu nome no depoimento? Olha, adorei, adorei. Como é o nome desse? William. olha você, fiquei até emocionado, tá? Eu estava viajando aquele dia e de repente eu abro o celular e alguém mandou para mim, né? É sinal que a gente está incomodando as pessoas que fizeram mal para esse país, tanto o PT quanto o Lula fizeram destruir o país. Na minha visão, destruíram o Brasil moralmente, eticamente, economicamente. Então, ele que fica lá na cadeia, eu espero que fique muito tempo e fique pensando em tudo, todas as mentiras que ele pregou para o povo brasileiro, ele roubou a esperança do povo brasileiro, fez muito mal para o país e merece ficar lá para o resto da vida. Ô, Luciano, uma notícia muito boa por sinal aqui. Haddad vira réu por corrupção agora? É. Hã? Saiu agora a pouco essa notícia. Como é que é essa aí? Haddad vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Ah, é? Imagina o seguinte, pessoal, o professor Haddad. Professor Haddad. João Iris é João. João Iris é professor Dilma. Dilma. Dilma! Dilma. Pessoal, os professores desse, imagina para onde vai o Brasil. É, aqui em Bruges também tem o ex-prefeito da cidade, também é professora ainda hoje, né? É professora ainda hoje. Que coisa que está pregando na cabeça dos nossos alunos? Antes de a gente encerrar, vamos só fazer uma última pergunta que o nosso tempo está esgotando aqui. O Siqueira Júnior falou assim, colega, deixa de enrolar o povo. A gente quer saber de emprego, ninguém mais quer saber desse papo furado de política, não. Não, 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 não. Veja bem, emprego, eu vou falar essa semana para você. Eu fiquei impressionado hoje quando eu fiz o Minuto Havan. Quantos empregos a Havan gerou nos últimos três meses, tá? Amanhã eu vou pegar talvez meu gerente de RH. Até eu fiquei impressionado. Nós já éramos para acabar com 15 mil colaboradores este final do ano. Nós vamos acabar com 16 mil colaboradores, tá? A preocupação é quando numa universidade diz que o trabalho mata. A preocupação minha é o seguinte, se nós não colocarmos o dedo na ferida, como é que eu vou ter colaboradores que pensam nessa forma aqui assim, trabalho mata. É, o que foi colocado no início. Olha aqui, ó, como é que eu vou ter trabalhadores, meus colaboradores, que sejam economistas, que sejam na área de recursos humanos, que sejam ali da... Eu não sei porquê, né? Que o pessoal de marketing, mas o meu pessoal não é, né? O pessoal de jornalismo, que pense dessa forma aqui. Que pense dessa forma. nós sim precisamos fazer a diferença. Nós temos que falar tudo que está errado no Brasil para nós podermos mudarmos, pessoal. Pessoal, eu vou dizer para você, eu tiro meu tempo, agora em segundas-feiras aqui, para falar com você, porque eu quero mudança. Eu não entrei nessa política para simplesmente o Bolsonaro ser presidente e eu largar tudo, não. nós somos os protagonistas da mudança. Eu e você. Não é isso? Gente, eu quero lembrar uma questão também, Luciano, que é muito importante, que às vezes as pessoas acabam não pensando, que por trás disso aqui é uma máquina pública produzindo. Com certeza, durante tantos anos, algumas pessoas ganharam bilhões produzindo livros com lixo. Produzindo lixo. Porque ninguém investigou. Isso. E a faculdade tem que parar de produzir, de sair de lá os alunos ou depois formando, com cabeça de eu vou fazer uma... Concurseiro. Concurseiro. Tem que sair de lá com cabeça de quê? É empreendedorismo. É empreendedorismo. Olha aqui. Fala aí. Pode falar. Por não falarmos durante muito tempo é que chegamos... Ótimo. Fábio, seguinte. Por não falarmos a verdade durante muito tempo ou vivermos dentro de uma gaiola ou vivermos dentro de uma gaiola durante tanto tempo aceitamos aceitamos tudo o que está aí. Agora, nós queremos liberdade para que eu, você faça a diferença e possamos levar o nosso Brasil para o rumo certo. Mais alguma pergunta? Não. Vamos pedir para o pessoal compartilhar a live. Compartilhe, compartilhe, compartilhe para abrir a cabeça dos brasileiros para que nós possamos ter um país diferente. A maior nação do mundo. Quero dizer para vocês, pessoal, hoje é segunda-feira. Eu sempre digo, eu tenho um bordão dizendo, ô vidão, nunca esteve tão bom. Vamos mudar o Brasil. Quero agradecer ao Augusto do canal Hipócritas. posso dar um recado? Pode, vai cá, vai cá, vai cá. Dia 1º de dezembro estaremos fazendo nosso primeiro teatro e vai ser aqui em Itajaí, no caso, lá em Itajaí, que estamos em Brusca. Então vai ser em Itajaí dia 1º de dezembro. Então vai lá nas nossas redes sociais, nosso canal, já aproveita e inscreva-se lá no canal também, mas vai lá e saiba a notícia, saiba tudo, está saindo tudo lá todos os dias para você ficar ligado. Então corre lá, vai ser massa, hein? Ok, eu vou junto, eu vou lá. Opa, fechou. dia 1º de dezembro. Dia 1º eu tenho a inauguração, que bela, que bela, grava para o que eu vou. Vamos no próximo, vamos no próximo. Eu tenho a inauguração, se não, eu vou no próximo. Manda um abraço aí, pessoal. Pessoal, obrigado por assistir essa live, curtam, compartilhem, vamos fazer, vamos abrir a cabeça dos jovens, dia da bandeira. Também peço para pedir, curtam minha página na Rosânia, página na República de Curitiba, que estou lá constantemente também fazendo lives, porque a mudança é como disse o Luciano, é cada um de nós, mas juntos nós somos mais fortes e nós provamos isso já nessas eleições, onde já mandamos, despedimos aí muitos da velha política, né? Ó, quero dizer para você o seguinte, hoje é dia 19 de novembro, dia da bandeira. Aqui está, ela assim, ó, o Brasil que queremos só depende de nós, tá? Aqui está a bandeira brasileira, olha aqui, até a bola é brasileira, nós temos que aprender a ser mais patriotas, temos que acreditar mais no nosso país, daqui para frente, é verde e amarelo, ok? Pessoal, muito obrigado, até a próxima, segunda-feira, às 17 horas, estamos juntos, ou, a qualquer momento, com uma edição extraordinária. Obrigado, um abraço, obrigado.